Decide quem avança, certeza de emoção, é Inter de Milão e Milan. É jogo de mata-mata hoje e o time da casa vai entrar em campo com vantagem. Venceu o jogo de ida e ficou um pouco mais próximo de confirmar a vaga para a próxima fase. Mas também não dá para achar que está tudo garantido. A vantagem não é irreversível e pode vir surpresa se eles não estiverem atentos. Hakimi, Skriniar, Vidal, tenta proteger, disputa firme. Bola recuperada, é do Milan. Brozovic. Arturo Vidal. Lukaku. Varela recebe. Olha só o gol. Gol! Lazo! Gol do Inter. Número 23, Nicanor Barra. Tel. Que esse é? Alessio Romagnoli. O árbitro já tem que trabalhar, é falta logo no comecinho. Alessio Romagnoli. Chega bem para mandar o cruzamento para longe. Zalianoglu. A marcação veio mal. Deixou passar. Soltou a bonga por cima do travessão. Ele pegou bem, com força, mas acabou pegando embaixo da bola. Por isso subiu. Se perder aí, complica a tensão. A bola sai, teremos escanteio. Lá vem o escanteio na área. Tentou afastar a bola cruzada, derrota em perigo. Fica no meio do caminho. Dá a bola de graça. Prozovic. Perisic. Toca no final. Dá o bote. Toma a bola. Zalianoglu. Zalianoglu. Milam procura espaço. Faz a bola rodar de pé em pé. Boa interceptação. Ele leu bem na jogada. Tenta sair, mas está pressionado. Brozovic. Hakimi. A lateral está aberta. Boa chance para a Internacional atacar ali. Vai protegendo a bola. A lateral do campo, ele retoma a bola. Zalianoglu. O Milam vem para o ataque. Corta e corta bem. Boa leitura do lance. Perisic. Arriscou o lançamento por cima. Chegou para o gol. Gol. Da Internacional de Milão. No 93. Mikomá Barba. Pegou nele. Saiu. É arremesso. Zalianoglu. E Draimović. Meite. Zalianoglu. Ibra. E entregou de presente. Ashraf Hakimi. Desviou a bola. Vem arremesso. Vem arremesso. Varela. Devrij. Screen A. O time está vencendo. Toca a bola no próprio campo. Preservando a posse da bola. Arturo Vidal. Vidal. Perisic. Boa enfiada de bola. Está impedido. Subiu a bandeira. Frank Kese. Gira a bola pelo lado. Zalianoglu. Ibra. Arturo Vidal. Skriniar. Brozovic. Arturo Vidal. Brozovic. Faz o simples. Faz o certo. Tira com segurança. Acaba com o perigo. Rouba a bola. Desarme preciso na área. Zalianoglu. Dá a posse de bola de graça. Ashraf Hakimi. Varela. Bolão. Vem aí. Foi por um detalhe. Um impedimento marcado. Ajustado. Ajustado. Apita o árbitro. É só o primeiro tempo. O Milan sai com a bola. Vamos para o segundo tempo. Calabria. Toca. Abre na lateral. Kiaer. Frank Kese. Theo. Meite. Toca a bola. De pé em pé. Com paciência. Vamos para a cobrança do arremesso. Kiaer. A retranca está armada. Estão chamando o adversário para o campo deles. Chega. É agora. Defendeu. Olha a sobra. Goleiro ligado para tirar de lá. A Inter de Milão tenta tocar a bola de Pempe. A marcação não deixa. Intercepta. Zalianoglu recebe. Combate limpo na bola. Prozovic. Antecipou muito bem. Fez o corte. Lá vem o Milan no ataque. Samu Castiello. Skriniar arrepia para longe. Nicolo Barella. Hakimi. Skriniar. Grosovic. Bola enfiada para correr. A jogada parecia boa. Não foi desta vez. Frega. 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 Antiqueze. Ashraf Hakimi. Skriniar. Passe preciso. Mais um. Está bem no jogo. Corredor vazio a Internacional e pode aproveitar a beira do campo Rouba legal, só a bola Vidal se antecipa, corta o passe A marcação chega em cima Linha de fundo, é escanteio Cobrou na área, outro escanteio por aí Bateu o escanteio, escanteio curto Recebe Perisic De Vrij Varela recebe Chega bem, corta pela língua de fundo Escanteio Escanteio cobrado na área Corta o cruzamento, afasta o perigo Recupera sem falta Eles pressionam a saída de bola Sobra campo, vem o contra-ataque Que falta é essa? Ele matou o ataque O árbitro levanta o amarelo